Todo mundo no jupão? Areia branca até que é um bom lugar Praia de Tibal, que legal Pingo de água doce, que colosso Areia colorida, que brinda Lá em Mossoró, uau Praia de Tibal, que legal Pingo de água doce, que colosso Areia colorida, que brinda Lá em Mossoró, uau Hoje é domingo e lá vou eu todo contente Com saudade de rever aquela gente Largo tudo na cidade, vou pro mar Areia branca até que é um bom lugar Praia de Tibal, que legal Pingo de água doce, que brinda Areia colorida, que brinda Lá em Mossoró, uau Praia de Tibal, que legal Pingo de água doce, que colosso Areia colorida, que brinda Lá em Mossoró, uau Praia de Tibal, que legal Pingo de água doce, que colosso Areia colorida, que vida, vai Moçoró, vai, praia de tibão, que legal, pingo de água doce, que colorce, areia colorida, que vida, vai Moçoró.